Vamos fazer tricô Oh, 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 já dizia a vovó Oh, 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 vamos fazer tricô Vamos fazer tricô Não fique assim tão só Pra cima e pra baixo, naquele compasso A agulha vai furando Saindo e entrando, entrando e saindo Enquanto isso você vai se divertindo Vamos fazer tricô Oh, 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 já dizia a vovó Oh, 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 vamos fazer tricô Vamos fazer tricô Não fique assim tão só Vamos fazer tricô Oh, 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 já dizia a vovó Oh, 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 vamos fazer tricô Vamos fazer tricô Não fique assim tão só Pra cima e pra baixo, naquele compasso A agulha vai furando Saindo e entrando, entrando e saindo Enquanto isso você vai se divertindo Vamos fazer tricô Vamos fazer tricô Oh, 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 já dizia a vovó Oh, 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 vamos fazer tricô Vamos fazer tricô Não fique assim tão só Vamos fazer tricô Oh, 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 já dizia a vovó Oh, 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 vamos fazer tricô Vamos fazer trigo, não fique assim tão só Pra cima e pra baixo, naquele compasso A agulha vai furando Saindo e entrando, entrando e saindo Enquanto isso você vai se divertindo A agulha vai furando